O nosso vídeo de hoje vamos acompanhar aqui o mineiro a plantar mandioca aqui ao redor da roça. Vamos acompanhar ele aqui, ele está fazendo uma espécie de cova, as covas não muito fundas, pelo que eu vi aqui umas covinhas rasas. Ali está a caixa de rama que ele vai plantar e eu vou acompanhar ele aqui e mostrar para vocês aqui como ele planta a mandioca aqui na horta. Valeu, vem com nós! Mineiro, eu percebo que você não faz a cova muito funda, não precisa ser funda não, rasinha mesmo. Aí o senhor vem com a rama e planta. Vai fazer uma carreirinha na roça toda aí, mineiro? É. Para não plantar muito lá na beirada, né? Ah, entendi. Plantou muita mandioca em Minas, mineiro? É, rapaz. Vem tempo que eu não vou lá, não, rapaz. Faz tempo que o senhor não vai lá, né? É. 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 Tchau, tchau. O sistema que ele usa aqui Pega duas ramas E joga Duas dentro de cada cova Quando é uma muito pequena Ele joga três Aí o passinho ele vai fazendo aqui De uma em uma Tem bastante rama aqui que ele usa Para plantar Da fina joga três Da grossa joga duas E assim vai E aí 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 E depois de tudo plantado Ele vem com os pés e tampa as covas é assim que o mineiro plantou as mandiocas aqui na roça mineiro, e você rega elas como você vai fazer? aí quando goar quando goar a verdura vai molhar junto com as verduras é tá certo aí pessoal, um videozinho rápido nosso aqui, pra mostrar o mineirinho plantando mandioca aqui na nossa horta plantou tudo aí até lá na frente e aí e aí e aí e aí